Agora vem a parte da segunda gaja, estás a ver? Espera, mas espera lá, calma lá, como é que a gaja reagiu ao beijo? Pá, ela ficou tipo, imagina, ela ficou... Foi ela que avançou, estás a ver, nem fui eu. Ah, então foda-se, boa, excelente, ok. Foi ela que avançou, porque a gente estava... Mano, imagina, estás a ver tipo uma escada, ela estava tipo em cima e eu estava em baixo, estás a ver? Mano, claro, oiçam, o que é que eu vos disse... Bem, vai, continua. Prontos, e depois tipo ela começa a aproximar-se a cara, estás a ver? Putz, isso é literalmente a tática... Essa chavala puxou-te uma tática de chi. Exatamente. E vamos, vais-te só focar na gaja do Seixal, ok? Certo? Tranquilo, mas... É que ela, é pá, eu te senti a falar com os amigos, mas hoje será que o Seixal é tipo uma zona tipo um bocado... Oh putz, caga nessa merda, mano, foda-se, pá. Porra, pá, eu cresci em casal de câmara. Tu não achas que eu sou um bom partido? Tu não namoravas comigo? Se fosses gaja? Não namorava, namorava. Pronto, então cala a boca, o que é que interessa se ela é do Seixal? Até podia ser, sei lá, na cova da Moura, o que é que interessa? Não interessa a nada. Pronto. É porque nunca tinha tido tempo para fazer isso enquanto estava na escola e assim... Foda-se, estes são tiros, estes não são foguetes, caralho. Não, afinal são mesmo foguetes. Está tudo bem, são foguetes. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não é, não é, não é aí. Oh putz, vai para caralho, olha lá. Não é, não é, não é aí. Oh putz, vai para caralho. Achava que ele estava a gozar. Achava que ele estava a falar a sério. Achava que ele estava a gozar. Quando disse que ia fazer. Ok. Pronto, temos que ver isto então e o Sparking também. Para não te conhecerem. Não, mas como é que era de todos isso? Olha, mano, leva a c... Ah, mano, tipo, porquê que... Porquê que leva uma pessoa num cenário deste tipo um alçapão? Expliquem-me. São burros mesmo, pá. Estava de cócaras? Estou seco para caralho, esses biquinhos. Estou bem assim. Eu acho que a imaginação... Putz, que pariu. Mano, assusto-me mais corrigido com as merdas, bro. Ai, o chaval está todo arrabentado. Ai, o chaval, deixa-me adivinhar. Imagina aí. Valha-me, Nossa Senhora. Bah, entretanto, tenho uma dúvida legítima, que é... Placas tectónicas. Tecto... Placas tectónicas. Placa tectónica. A tectónica é uma porção da litosfera limitada por zonas de convergência, zonas de subdução e zonas conservativas. Olha, não sabia. Fixo. No selinho, merece. A gente vai no selinho. Se ela quiser puxar depois, é com ela, mas é um selinho, beleza? Aia com o caralho, bro. Mano... Pois, é com ela, mas é um selinho, beleza? Mano, o gajo não estava de olho aberto. O gajo estava com os olhos esbugalhados, mano. Eu só beijo de olho aberto, velho. Talvez com medo da... DJI, DJI, a entrar aí, olhem. O quê, mano? Por quê, bro? O quê? É baldezer, vai-te fuder, mano. Olha, Deus do cabrão, putz. Gente, está bem ali, queridos. Entrou o cheese, mano. Esqueça até a cabeça, mano. Oh, mano, por amor de Deus. Entrou o cheese. Não, eu não sei se ela alinha, mano. Eu não sei se ela alinha. Caguei! Se a gaja alinhar ir ao... Tu vais pagar esse comboio. E se for preciso, banco eu o comboio da gaja. Isso muito. Se a gaja alinhar ir ao Algarve, eu pago o comboio. Faz o que? Tu próprio vieste atrás de mim. Não sei fazer o quê, mas era para me matares ou qualquer coisa assim. E ficas à espera que eu saia, porque tu vês que eu estou lá. Quando eu dou o get the fuck out para o outro lado, tu vais logo a correr. Só que depois, espera aí. Só que depois o cheat está na minha câmera. Vê-me a voltar para trás e tu vais ter a minha direção. Não, mas o Fire foi resolver o... Eu fui a resolver o get the fuck out. Mas eu não tenho como saber que eu estou a voltar para trás. Porquê? Imagina. Mano, se calhar o Centric disse ao Ruben que não foi convidado. Para o gajo não se sentir mal. Já pensaram nisso. Às tantas foi isso que aconteceu, mano. Se calhar o Centric disse ao Ruben. Também olhem lá. O gajo foi convidado. O gajo está a viver com ele. Muito provavelmente disse-lhe que não... Disse-lhe que não tinha sido porque era para o gajo... Que era para o gajo não se sentir mal, mano. Citado na minha tese de mestrado. O livro de Rico Fazeres. Se quiserem ler este, também podem. Obrigado, Nevis. Bom timing. Bom timing. Obrigado, Nevis. Obrigado pelo sub. Thank you. Bom... Obrigado. Obrigado. Tchau.